É na Associação dos Pulveiros onde os conterrâneos de Póvoa de Varzim se encontram ano a ano para celebrar suas tradições. Essa geração de portugueses e descendentes mantém vivos costumes do seu país, realizando festas com danças folclóricas e muita comida típica. Estamos fazendo essa festa aqui em louvor de São Pedro, que é o padroeiro da Póvoa de Varzim. Que nós aqui em São Paulo representamos a cidade, é um cantinho da Póvoa de Varzim, uma cidade pequena lá em Portugal. Essa celebração é extremamente importante porque ela mantém viva a tradição que é tão importante nós mantermos. Não deixar morrer as raízes nem as tradições. Onde há portugueses, faz-se almoço, convívio. O que é isto? Na França, no Canadá, na Alemanha, África do Sul, enfim, países que não falam inclusive a língua portuguesa. Então lá se faz o almoço de convívio, culinária portuguesa e folclore português ou até fada ou coisa do tipo. O Dia dos Polveiros também é uma data celebrada em São Paulo e que faz parte do calendário oficial da cidade. Acho que é importante você preservar essa cultura. Então, essa cultura não pode acabar porque nós, brasileiros, temos o sangue praticamente todos, o sangue português. Inserido ainda no contexto de todas as celebrações de festas joaninas, que é, no fundo, parte da nossa herança cultural da estrada no Brasil. Portanto, é algo a que nós damos muito relevo e é um gosto de estar presente e poder associar-me a esta grande celebração da comunidade portuguesa. Legenda por Sônia Ruberti